Sai, 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 quer me morder esse bundão? Para, parou, viracinha, ah, seu bundão, vamos lá para baixo, vamos lá para baixo, não é para mim morder, não, vamos lá que vou te levar, comidinha boa, aliás, eu vou cortar a caminha aqui, para essa coisinha não me pegar, vamos ver a obra de ontem, não veio atrás, a obra de ontem, concretei ali, concretei aqui, hoje eu fui buraco aqui, e aí Tchau, tchau. E lá vem a coisinha, e lá vem a coisinha, e lá vem a coisinha. E lá vem a coisinha, olha que cara do vagabundo, louco pra me pegar. E lá vem a coisinha, e lá vem a coisinha. E lá vem o periquito, periquito. Periquito. o que é que é que é que é que ele vai me avançar vamos abrir o porteiro e o bainho me incomodando aqui é uma jantar eu consegui abrir já vem o bonitão em é bonitão vem 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 doco vem cá vem é bonitão E aí Oh, é da hora. Já está criando grama, tanto tempo faz que não vem, não vem terra para cá, que coisa não é? O cavalinho vai comer bastante grama, né cavalinho? Comeu bastante, olha a graminha, beleza, é isso por hoje, não é? Vamos lá, vamos lá.